Música Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ Youtube, posição dessa semana vamos fazer uma defesa de homoplata bem simples, na prática aplicada vai funcionar os Música Bem galera estou com o meu braço aqui já, sofrendo o ataque do homoplata giro o meu rosto para o outro lado, faço um rolamento em cima do ombro, caindo de joelho e já retornando para dentro da guarda Bem galera, essa foi a posição da semana espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar um like compartilhe, os Música Música Música